Depois de cerca de quatro meses de recenseamento eleitoral, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional convocou a imprensa para anunciar que estão criadas as condições para a realização dos próximos embates eleitorais. Os cadernos eleitorais estão concluídos, estão renovados, prontos para irem à mesa de voto nas próximas eleições. A Comissão Eleitoral Nacional tinha uma previsão de inscrever 9 mil novos eleitores, uma meta que quase foi atingida. Conseguimos recensear 8.645 novos eleitores. Para este escrutínio, houve um ligeiro aumento de número de eleitores em comparação com o ano 2011. Passou-se de 84 mil e 41 eleitores para 92 mil e 686. Comparativamente ao que houve em 2011 e agora, posso dizer que em Água Grande, em 2011, nós tínhamos 32.812, agora temos 36.382 eleitores. Em Caué, tínhamos 3.400, agora temos 3.708. Em Cantagal, tínhamos 7.940, agora temos 8.717. Em Lembá, tínhamos 6.275, agora temos 7.031. Em Lobata, tínhamos 8.596, agora temos 9.663 eleitores. Em Mesos, tínhamos 21.419, agora temos 23.127. Na região do Príncipe, tínhamos 3.599 e agora temos 4.058 novos eleitores. Para essas eleições autárquicas e regionais e legislativas, temos um universo, como tinha dito atrás, de 92.686, porque sabem que a diáspora não participa tanto nesses dois processos. Segundo o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, o governo está na posse do orçamento para a realização das eleições, que em termos de custos, são cerca de 20 mil milhões de dobras. De realçar que nesta semana, o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, vai reunir-se em separado com os partidos políticos com e sem assento parlamentar para auscultar a posição dos mesmos em relação à melhor data para a realização das eleições autárquicas, regionais e legislativas.